E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo diferente rapaziada É o seguinte, no momento que tá saindo este vídeo aqui rapaziada Tá saindo um vídeo também, o primeiro vídeo no canal secundário do Bruno Clash Isso mesmo rapaziada, agora nós temos aí um canal secundário e vai ser muito engraçado Porque é o seguinte, você que curte Clash of Clans e Clash Royale, você assiste muitos vídeos Assim como eu também assisto né rapaziada Então nós hoje vamos inaugurar um novo canal que vai se chamar Clash React Onde eu vou assistir vídeos indicados por vocês nos comentários rapaziada Então se o vídeo for muito engraçado, muito legal e vocês querem que eu assista ao vivo Gravando a minha reação ao assistir esse vídeo Vocês deixem nos comentários do outro canal Pra isso eu vou deixar o link aqui na descrição O link nos cards e vou deixar também aí pra vocês Em anotações pra vocês poderem ir para o outro canal No final desse vídeo também vai ter aquela bolinha com o link direto pra ir pro canal Pra se inscrever lá rapaziada E vai ser muito top cara Eu já prevejo muita zoeira porque tem muito vídeo da hora de Clash of Clans Muito vídeo de youtuber fazendo uma zoeira muito legal E aí eu vou assistir esse vídeo junto com vocês e vou ver aí se eu acho graça Se é sem graça, se o cara fez merda Se foi um bom ataque, um mau ataque Vou zoar junto com vocês da mesma forma que todos nós, vocês, todo mundo já faz hoje Mas sendo filmado, beleza? Então essa é a ideia Fica aí com um pedacinho de um vídeo que eu gravei agora há pouco Reagindo a um vídeo do Clash Royale Num comercial aí muito top Então vai ser da hora Já comenta lá no novo canal que você veio pelo canal principal Que você já é inscrito no canal principal E que você quer ver tal vídeo E aí indica o vídeo Se esse vídeo tiver muito like dos outros inscritos O seu link sobe O seu post sobe E aí eu vou gravar reagindo ao seu vídeo Então é isso aí rapaziada Fica com Deus aí Vamos com tudo E vamos iniciar esse canal daquele jeito, irmão Então Fica com o vídeo É isso aí rapaziada Começamos Mago Elétrico Olha lá, estão apresentando O Ned legendou o vídeo Muito legal Olha lá, o Mago Elétrico na tela É, o cara colocou um zap e não deu pra gente saber É, olha lá Entra com um choque O choque vai estar na jogada, né mano Olha o Mago Elétrico Mano, ele pega atrás e na frente Olha que loucura Será que ele vai ser forte, cara? Olha lá Tchau 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 Tchau